Olá povo lindo! Tudo bem com vocês? E hoje eu trago para o canal, quero mostrar para vocês todos os meus hidratantes acetinados. Sabe aqueles hidratantes que garantem a tua pele macia, a tua pele acetinada, hidratada. Sabe aquela pele que o povo diz, parece uma pele de pêssego? São esses hidratantes que eu separei para vocês, meus amores. Quero mostrar todinha para vocês, mas você ainda não é inscrito no meu canal, não acredito. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva povo lindo! Se inscreva! Ative o sininho para receber as notificações e ficar aí ligadinhos por dentro de todas as novidades, de tudo que se passa aqui, de tudo que rola aqui em primeira mão no canal, meu povo lindo. Deixe aquele like lindão, certo? Me ajude na divulgação desse vídeo e me siga também no Instagram. Mas vamos que vamos com esses hidratantes maravilhosos! Hidratantes acetinados maravilhosos! Aqueles hidratantes que superam aí, certo? Aí outono e invernos, aí que superam essas estações do ano aí, né? Que deixam, às vezes, a nossa pele ressecada, né? Aquele crack, né? Aquele ressecamento na pele que a gente chega e se sente assim, né? Aquela pele assim, né? Com aquela coisa, aquele aspecto assim bem ressecado, que é horrível, que ninguém gosta. Dessa pele com aspecto ressecado. Então, eu falei, vou separar aqui todos esses hidratantes acetinados, porque eles são cremodos mesmo. Esses acetinados são encorpados mesmo. Esses acetinados é pra dar esse efeito, porque eles são feitos, eles são bem construídos, né? São bem trabalhados esses hidratantes. São feitos aí com manteigas aí maravilhosas, poderosas mesmo. Pra deixar, assim, a nossa pele hidratada, a nossa pele de seda, a nossa pele macia, né? Quando a gente sente ali, né? Quando aquele é o toque ali de uma seda, né? Quando eu tô com essa blusa aqui. A gente sente ali aquele toque macio, aquela seda deslizando na nossa pele, né? Aquele lençol de seda, aquela fronha de seda, o toque. A gente sente deslizar, né? Olha como é maravilhoso. Desliza na pele, assim mesmo. São esses hidratantes que eu vou mostrar pra vocês. Garante mesmo uma pele hidratada, uma pele aveludada, uma pele aí de pêssego, meus amores. Meus hidratantes acetinados maravilhosos de seda, maravilhoso. Eu quero começar por este maravilhoso aqui. O Ilia Tradicional. Meu povo lindo, que maravilha. Floralzão poderoso, muito elegante. Hidrata a pele demais, hidrata a pele demais. Nem cai do pote, nem cai do pote. São todos esses feitos com manteigas aí especiais. São especiarias de manteigas poderosas. Resiste todo esse frio, todo esse tempo aí que deixa a nossa pele ressecada. Então, esses aqui, eu garanto. Floralzão poderoso, maravilhoso, chique, elegante, acetinado. Deixa aquela pele de seda, meus amores. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, você sente aquela maciez. Aquele poder, você sente aquela pele transformada. No momento que você coloca um hidratante desse, a pele transforma. Vira outra pele, maravilhoso. Quero mostrar pra vocês aqui também o Ilia Laços da Natura. Ilia Laços da Natura, meus amores. Esse da Laços no coração é maravilhoso. Olha que manteiga, que hidratante poderoso. Que hidratante, que especiarias, que manteigas que são feitas. Esses hidratantes, é pra isso mesmo. São acetinados, maravilhoso, ambarado, adocicado. Tem jasmin, ele tem sândalo. Justamente, tanto deixa perfumada a pele, como vai deixar macia, hidratada e acetinada. Meus amores, ameixa. Ameixa, ameixa da Nativa Spa, aqui do Oboticário. Do Oboticário. Olha, meus amores, aqui, ó. Ameixa poderosa do Oboticário, aqui, Nativa Spa. Aqui, aquela ameixa maravilhosa, aquela ameixa suculenta, poderosa. Que delícia, olha. Acetinado, nem cai do pote. Olha pra aqui. Resiste ao tempo aí, ó. Os tempos, as estações do ano, que deixa a pele ressecada, craquelada. Com esses daqui, eu garanto. Não tem isso não, meus amores. Olha pra aqui. Pele macia e acetinada. Pele agradável, aveludada. Ai, que ameixa deliciosa, suculenta. E agora vamos que vamos, meu povo lindo, de Lili. Do Oboticário. Tradicional, maravilhoso. Leva pra vida. Aqui, meu amor, meu xodó. Paixão da minha vida, aqui também. Nem cai do pote, meus amores. Paixão da minha vida. Aqui, acetinado. Poderosa. Você pode até balançar no caindo. Não, meu povo lindo, eu só garanto. Manteigas poderosas aí. Maravilhosos aí, esses hidratantes. Vamos que vamos de caviar, meu povo lindo. Da Nativa Spa também. Maravilhoso aqui, acetinado. Caviar Nativa Spa. Ele não é tão denso. Se a gente colocar o pote pra baixo assim, ele vai cair. Mas ele é muito cremoso, acetinado. São feitos com manteigas poderosas aqui. O caviar, floralzão, amadeirado, adocicado. Poderoso. Hidrata muito a nossa pele. Maravilhoso. Maravilhoso, meu povo lindo. Mostrar pra vocês aqui também. Um poderosé, minha paixão aqui. LZ. Tradicional, meu povo lindo. O boticário poderoso. Não tinha como ser diferente. Maravilhoso. Pode virar. Pode ficar à vontade. Pode virar. Pode balançar. Não cai do pote. Acetinado. Poderoso. É pele garantida, macia, hidratada, aveludada. Pode virar que não cai, meu povo lindo. É garantido. A hidratação na tua pele. São os meus hidratantes acetinados. Que resistem todas as estações do ano aí. É estações aí que tendem a causar, a deixar a pele toda aí, certo? É... Uma pele aí... Toda a pele ressecada. Então, esses aqui são maravilhosos. Tenho pra mostrar pra vocês também que não podia deixar de faltar aqui também. Dentre esses aqui, que são os meus hidratantes acetinados maravilhosos. O Velvet Premium da Eudora, meu povo lindo. Tem como focar aí, meu povo lindo. Velvet Premium da Eudora. Olha pra aqui o que ele representa. Olha esse veludo que ele volta aqui. Desse hidratante ele já tem. Ele representa isso mesmo. Uma pele macia. Uma pele aveludada. Não cai também do pote. Maravilhoso. Além do cheiro incrível, poderoso de açúcar. Açúcar caramelizado. Açúcar queimado, como é a proposta dele. Poderoso. Maravilhoso. Não poderia ficar de fora o Velvet Premium também da Eudora. Por essa proposta dele de ser aqui. Deixar a pele aí macia, sedosa e aveludada. Meu povo lindo. E são esses hidratantes maravilhosos. Que eu trouxe pra mostrar pra vocês com muito amor e muito carinho. Para ficar aí com a pele de seda. Uma pele hidratada. Uma pele macia. Pele restaurada. Uma pele transformada. Ao passar todos esses hidratantes. Transforma qualquer pele. Qualquer pele ressecada numa pele macia. Numa pele de seda, meu povo lindo. E aqui fica mais um vídeo feito com muito amor e muito carinho pra todos vocês. E eu deixo aquele beijão lá no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.